E aí nação tricolor tudo bem? O que vocês acharam desse jogo de hoje aí? Antes de começar o vídeo queria que vocês deixassem um like e se inscreva aí. E aí? Queria comentar sobre esse jogo e faz tempo que eu não vejo São Paulo tão mal. Tão mal. Em pleno Morubi quase perdeu para o Bahia. Cuca, eu acredito no seu trabalho, cara. Acredito mesmo no seu trabalho. Eu acredito no trabalho do Cuca. Mas essas direto, mano, já acho que é terceiro jogo que ele escala mal o time. Faz substituição mal. Ele tirou o Hernandes e colocou o Nenê. Acho que na cabeça dele ele pensou assim, vou tirar o Hernandes e vou colocar o Nenê. Não vou colocar o Igor Gomes, porque o Hernandes pode achar que está desmerecendo ele. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. O Igor Gomes é jogador também. Apesar de ter uma idade... é novo. Ele é um jogador. Acho que na cabeça do Cuca ele tirou o... o Hernandes para colocar o Nenê, porque é por causa de experiência. O Hernandes talvez não ia gostar de tirar, de ser colocado, trocado ele para um jovem de 19 anos. Mas... O Igor Gomes, o que ele fez no Campeonato Paulista, para mim já merece. Merece estar nesse time. Merece. Não merece ser descartado. Ele está sendo descartado nesse brasileiro aí, contra o Bahia ainda. Contra o Bahia. Quase perdemos para o Bahia em casa. Com a substituição, nada a ver, né? Com a escalação, nada a ver. Eu acredito no trabalho do Cuca, mas... Depois desse jogo, eu não sei. Eu nunca vi um jogo desse jeito. São Paulo. Parece que voltou aqueles mesmos caras que estavam jogando contra o Tadeles e voltou de novo. Você é doido, mano. O São Paulo, com o Mancini, estava com um futebol lindo. Lindo, maravilhoso. Indo para cima. Com o Igor Gomes. Com o Antony. Outra coisa. Outra coisa. Se o Liseiro estiver machucado, está machucado agora com o tornozelo, faz um exame nele. Aí chega a semana que vem, no próximo jogo, já coloca ele como titular de novo. Mano, você vai quebrar, acabando com a carreira desse cara, mano. Muito torcedor que não entende de futebol, fala a ele que ele é de vidro. Não é questão de vidro, não. É questão que o cara se machuca no jogo e no outro jogo já é titular. Já é titular. O cara acabou de se machucar no jogo. Aí no outro jogo, ele já vai ser titular. Mano, tem que fazer uns exames nesse rapaz para ver o que está acontecendo com ele. Desculpa por estar gritando aqui, mas eu tenho... Esses caras de São Paulo são muito amadores, cara. Não sei se... Se é o Cuca. O Cuca. Que coloca ele. Cuca. Deixa o cara se recuperar em paz, cara. Deixa o cara se recuperar em paz. E os outros atletas que você tem, eu sei que você gosta de... de fazer um... Como fala? Tem um time base, um time fixo e tal. Mas já que você não conhece seus jogadores, testa, cara. Testa. porque esse esquema, esses jogadores que você está colocando aí, mano. Eu não sei. Porque o São Paulo jogou mal hoje. Deve ser por causa que é de manhã, não comeram bem, não se alimentaram bem. E é por isso. Jogou mal desse jeito. Eu nunca vi um jogo do São Paulo desse jeito. Quase perdendo para o Bahia. Em casa. E esse VAR também. Esse VAR só serve contra nós também, né? Nunca vi esse VAR a favor de nós. Eu acho que não foi para a expulsão. Eu não estou falando isso porque sou São Paulino. Não foi para a expulsão. No outro jogo, o cara quebra o pato e não dá nada. Nem para o cara que quebrou o pato, nem para o juiz. Aí fica difícil, cara. Aí fica difícil. Falar de atuação de todo mundo, cara. Todo mundo foi horrível. Foi horrível. Todo mundo foi horrível. É porque também é o horário, cara. Mano, a próxima vez que for colocar esse horário, mano, bate no pé. Falar que não vai jogar esse horário, não. Por que esse horário, cara? Não tem sentido, cara. Esse horário. Por quê? Porque o Corinthians vai jogar em casa? O que que é? Esse horário. Eu não entendi por que esse horário. Se você sabe por que esse horário, deixa nos comentários aí. Porque eu não entendi até agora. eu acho que também afetou o futebol de São Paulo, né? Porque os caras... As bolas... A bola estava passando por... Por debaixo das pernas dos caras, mano. Os caras estavam dormindo em campo. É fogo, hein, mano? Os caras dormindo em campo. Não, pode acontecer isso não, pô. Tem que jogar com garra e com raça, pô. Espero que isso aí melhore, né? Porque cada semana que vai piorar, sim. Ganhamos do Fortaleza um gol só. Sofrido. E agora, desse jeito aí... Graças a Deus, a gente não perdemos, né? Que bom que a gente não perdemos. Estamos invictos ainda, né? Jogar bola, pô. Tem que se empenhar cada dia mais. Queria que vocês... Escrevessem isso aí e deixassem um like aí. Até a próxima. Tchau.